Vem cá seu pôrdo! Seu ovo! Tá! Agora fiz uma página, mano! Como é que é o nome da página, mano? É IgorVMX Novidades Tem 38, mano! Esqueci, véi! Ai! Toma! Toma! Fica quieto aí, meu! Cacete! Ah! Eu emocionei! Vou dar ali! Vou dar ali! Entrou, entrou, entrou! Cadê esse safado? Será que vai uma C4? Vai! Acho que dá! Acho que dá, hein? Ai, meu Deus! Não foi ninguém! Sai! Vou esconder aqui! Ninguém me viu! Aí... Complicou minha vida! Vixe, mano! Matei ele ainda, mano! O defesa tá aqui, moleque! Caraca, mano! Corri! Tomei, mano! Tá lá na janela do chanca, mano! Janela do chanca? Por que janela do chanca? Se você abrir um bagulho fica o chanca! Eu te mostro no próximo round! Relaxa, Rocha! Vai, vai, vai! Vou até tirar a câmera! Vai, Rocha! Vai, Rocha! Eu confio, Rocha! Vai, Rocha! Vai, Rocha! Cuidado aí na sua direita, Rocha! Cuidado! Deixa eu jogar! Rocha tá emocionadíssimo, guys! Tá entrando, tá entrando, tá entrando! Entrou, 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 entrou! Relaxa, relaxa, relaxa! Deixa plantar, vai! Tá plantando, moleque! Vai pra cima! Na esquerda! Eu ia na esquerda! Na esquerda! Meu Deus! Meu Deus! Para, para, para! Calma aí que tem que abrir isso aqui! Ah! Entendi! Entendi! Beleza! Chegou um blitz aqui, moleque! Corre! Sai! Sai! Foda! Foda! Foda, foda! Morri pro blitz! Ah, morri! Foda, foda! Filho da mãe! O Blitz é o mais engraçado, mano É o que te derrubar, beijo É ele sem querer É a mulher do ponto Ah, ele pegou aqui Ele pegou aqui, ó Foi sem querer, você tinha a cabeça igual a do Blitz? Tá Dois cabeçudos, mano Rocha, relaxa, hein, Rocha Eu tô vivo contigo, hein Calma aí, tá comigo aqui, Rocha Não pina não, hein, Rocha Fura aí a parede Fura essa parede aí, Rocha Quê? Muito bom, mano Nem ferrando, mano Quanto tempo eu não jogo nesse mapa, velho Lima, meia Essa daí eu nunca vi, não Caraca Desculpa, mano Desculpa, mano Ele jogou um negócio em mim aqui, velho Falei desculpa, mano Não joga em mim, não, velho Eita, tá vindo o cara aqui Tá vindo aqui Vou comer ele Ai, ai Olha que safado Vai dronar, mano Tá jogando a ranqueada da vida Oi, Erinho Vai, vai, Rocha Dá um tiro nesse drone, hein, Rocha Ó a granada, Rocha Cuidado O Rocha O Rocha pinou, mano Quando o cara rushou em mim, mano O cara viu o Rocha e ele rushou em mim, velho Safado Traz sueiro Olha o Rocha, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Alguém mata esse cara aí, velho Mata viardos Mano no nome do cara, velho Já vou ficar aqui no set Já vai spawnar comigo, safado Eu vou preparar aqui, ó Que eu vou Mano, mano Você Por que que você fez isso, cara? Por que que você fez isso, Rocha? Me diz por que que você fez isso, Rocha Eu nasci pra te ajudar, mano Eu nasci pra te ajudar 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 Eu achei que era ele, Rocha Eu desesperei Eu fiquei desesperado, mano Foi por um... O cara veio junto comigo, mano Ferrou Fala aí, Erinho Vê se essa por nós Ó, os caras desceram, Erinho Ferrou, Erinho Vai juntar em você, Erinho Ó o pau quebrou Calma, calma Calma, que eu saio Vai, Erinho Ó, falta dois, Erinho É, o bumei, o bumei Que? O cara me parou, mano Meu Deus Olá, Marilene Olha o nome desse cara Olha o nome desse cara Esse cara é dos meus Abelinho de sinuca Esse cara me matou, velho Tem três aí, né? Eu derrubei um, derrubei um Derrubei o outro Levei Pera aí Foi a Frosch? Ah, a Frosch eu só meiei Tá bom E aí, Radu? Você quer... O que você quer? Fala pra nós O que você quer? Dando rabada no meu coisa aqui Vou botar a minha câmera aqui A câmera do Radu Cadê? A câmera tá pegando ele? Deixa que eu fai Vê se a câmera tá pegando ele, mano Deixa eu ver Radu Aqui Tá pegando, tá pegando, tá pegando Tá pegando, tá pegando Caraca, que spray bom, mano Nossa, tem mil, ó Ó o cara na Frosch cai de lá, mano Tá enferrando Deixa eu tá ali comendo um brinquedo Boa, Igor Eu salvei esse jogo Olha, a Frosch muito aleatória, mano Muitos lugares assim, tipo É o Azteca e ele matou Só isso Matou, matou Mano, eu tô com um de vida, velho Meu Deus Encostar já era Tem uma EQ aqui na direita Tô pegando os dois, tô pegando os dois Tô ferrado, mano Prefere, 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 não Prefere, prefere, não Valeu, Igor, valeu Aliados eliminados, falha na missão Tchau 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 Tchau